As editorias é pra descer o pau no Bolsonaro em assuntos que possam remeter ao nome dele. Pra fazer com que a população fique batendo que o cara é homofóbico, que o cara é nazista, que o cara é comunista, que o cara não é nada disso. E muita gente aqui dentro tá sendo já perseguida porque votou nele. E a coisa tá ficando feia. O Chico Pinheiro, por exemplo, disse lá atrás que ele era uma ideia, não aconteceu nada com o cara. Agora, a Globo pediu pra que todo o seu exército de atrizes e de atores que possam falar abertamente contra o Bolsonaro. Tá tudo certinho, entendeu? Qualquer pessoa que morrer daqui pra frente, qualquer coisa que acontecer de ruim no país, é culpa do Bolsonaro na visão da Globo. Inclusive, principalmente na Globo News e também até nos canais de esportes. Então, tá ficando um negócio até indigesto de ficar aqui dentro, porque tá ficando um negócio nojento de se ver. Tudo pra falar contra o Bolsonaro. Realmente, estão com muito medo. E eles sabem que eles não têm a mesma força que tinham no passado, porque a Globo não contava com a força do Facebook, do Instagram. Isso aí é ficha pequena. Isso aí não é nada. O maior medo é do WhatsApp, que o WhatsApp você não controla, entendeu? Você não consegue controlar o WhatsApp. E se eles tentarem derrubar o WhatsApp, coisa que pode acontecer daqui pra frente, neguinho vai entrar em outro aplicativo, vai mandar por SMS, vai mandar pelo Telegram, vai mandar por qualquer... Mas a propaganda vai continuar do mesmo jeito. Eles não têm como segurar. É esse o maior medo da Globo. Entendeu? O Jornal Nacional, que antigamente dava aí 40 pontos de audiência, hoje tá dando 12 em algumas praças. Entendeu? Porque ninguém tá suportando mais viver tanta mentira. O negócio tá ficando de um descrédito tão grande, tá ficando tão descarado, que a Globo pode sair dessas eleições, assim, muito machucada, com a credibilidade lá embaixo. E o pior, se o Bolsonaro começar realmente a abrir a caixa preta, que é o medo da Globo, ela não vai ter como...